Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Engenhabim. Meu nome é Fabrício e eu tenho uma dica muito legal para passar para vocês. Pessoal, já está disponível para matrícula o nosso curso de TQS e concreto armado na plataforma engenhabim.com. Aqui, link direto, engenhabim.com.br curso.tqs. Então o curso já está disponível, as vagas são limitadas e já vou explicar porquê. Bom, primeiro, a quem se destina esse curso? Para quem é esse curso? Estudantes, profissionais, engenheiros, arquitetos, enfim, todos aqueles que desejam conhecer como funciona melhor o projeto estrutural desenvolvido no TQS, que é uma ferramenta já consagrada, estabelecida no mercado da construção civil há mais de 30 anos. Então a gente resolveu, nós tivemos alguns lançamentos de curso de robot e sempre partiu, sempre teve uma procura de cursos de ferramentas de cálculo estrutural, de concreto armado, que já tivessem aí a NBR 6118 e outras normas de concreto armado aí de forma nativa. Então o TQS, sem dúvida nenhuma, é uma referência com relação a isso. Bom, esse curso, ele, nós podemos chamar de curso básico, porém completo. Deixa eu explicar isso então. Nós vamos desenvolver essa estrutura que está aqui, toda a estrutura, tudo isso que você está vendo aqui no curso, tudo isso que você está vendo aqui na tela, no curso, nós fizemos a concepção estrutural, a modelagem, cálculo, análise estrutural, dimensionamento, detalhamento e montagem de plantas. Então tudo o que está aqui foi feito no TQS. Esse é um curso exclusivo de TQS, não tem Revit nesse curso. Esse curso é para você que quer aliar aí os seus conhecimentos teóricos, seus conhecimentos da graduação ou da pós, com uma ferramenta que coloca o cálculo estrutural de concreto armado em prática, para você que é profissional, que está formado há pouco tempo e tem vontade de trabalhar na área, para você que é profissional já formado há algum tempo e quer entrar na área de cálculo estrutural, ou para você que já trabalha com cálculo e quer utilizar o TQS, certo? E é uma excelente oportunidade para isso. Por quê? Pessoal, todos os alunos matriculados, além de acessar a plataforma, ter suporte, assistir todas as aulas, ter certificado, ainda vai ter direito a instalar uma licença oficial fornecida pela TQS da versão Unipro 12, que é uma versão até 12 pavimentos. Uma licença educacional que deve ser utilizada exclusivamente para estes fins. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre a licença. Bom, então, público-alvo, ok. Bom, vamos lá, vamos para a página. Aqui é o seguinte. Quantidade de horas, quantidade de aulas, pessoal, mais de 50 aulas, 54 aulas, ainda tem uma aula complementar a ser publicada. Certificado de conclusão, nós somos associados à BED, certo? Associação Brasileira de Educação à Distância. Portanto, ao final do curso, você sendo aprovado em uma avaliação de múltipla escolha, né? Você tendo desempenho lá de pelo menos nota 6, acertando 6 questões, o certificado aparece para você com o logo da BED, ok? Porque nós somos associados. Vamos lá. Aqui nós temos uma descrição do curso, tudo o que o aluno vai poder desenvolver. Se você vir aqui e ler a descrição, tem um link aqui. Se você ir clicando nesta página, você vai ser direcionado aqui para estas pranchas. Estas pranchas aqui, ou estas plantas, foram aquelas, são algumas daquelas desenvolvidas durante o curso. Aqui é uma planta de locação de pilares, com uma tabelinha de baricentro, eixos, selo também, a gente explica como montar selo, como montar o carimbo, né? Vamos voltar aqui, acho que é melhor voltar. Aqui é uma planta de detalhamento de sapatas. Tudo isso a gente explicou como desenvolver no curso, tá, pessoal? O curso, como eu disse, é 100% exclusivamente de TQS. Detalhamento aqui de vigas, né? Com uma tabelinha mostrando o diagrama de montagem, o diagrama de corte das barras, selo, carimbo, enfim. Você pode vir aqui e clicar, você pode baixar esses arquivos aqui, esses PDF. Todos eles foram gerados, são alguns daqueles que foram gerados durante as aulas. Então você vai aprender a produzir esse tipo de planta. Uma coisa muito importante, que acredito que seja de responsabilidade, ou deva ser de responsabilidade, de todo mundo que produza conteúdo. Esse curso vai ter uma abordagem básica, por quê? Completo, já expliquei por quê, porque todos os elementos serão aqui modelados, e calculados, e detalhados no TQS. Mas básico, porque o TQS é um software muito complexo, e nós utilizamos as ferramentas necessárias para poder fazer, para poder modelar essa edificação, para poder fazer este projeto. Então, várias ferramentas ficaram de fora, não dá para a gente abordar tudo em um curso só. E estas outras ferramentas, como por exemplo, análise de efeitos de segunda ordem, P-Delta, Gama-Z, esse tipo de coisa, a gente vai ver em um outro curso, que será lançado um pouco mais à frente, que aí sim, vai ser de projetos estruturais BIM, que aí vai ter integração entre Revit e TQS. Esse é exclusivamente de TQS, porque a gente quis dar a oportunidade daquelas pessoas que não conhecem o programa, poderem começar a utilizar, assistindo aulas desde o básico, do zero, nós vamos começar do zero. Então, se você não tem a menor noção de TQS, esse curso também é para você. Certo? Vamos voltar aqui à página, então. Olha só, e como é que vai funcionar com relação às licenças educacionais? Todos os alunos matriculados terão direito a uma licença oficial do sistema TQS Unipro 12, mais uma vez, educacional, e só pode ser utilizado para este fim, e o programa tem dispositivos de segurança para poder evitar o uso de forma comercial, a todo momento é gerado lá tarjas e informações dizendo que é somente para uso educacional. E olha só, pessoal, nós conseguimos, e de antemão já fica aqui o agradecimento ao pessoal da TQS, não só por conta da disponibilidade das licenças, mas em todos os setores que eu falei na TQS, isso tem que ser dito, eu fui muito bem atendido, me senti muito respeitado como cliente, como profissional. E além disso, nós conseguimos, junto ao pessoal da TQS, viabilizar licenças educacionais. E essas licenças, bastante atenção a essa informação, hein? Elas são válidas por seis meses a partir de agora. As licenças vão vencer em setembro de 2018. Então, se você fez a sua matrícula hoje, você tem seis meses de licença. Se você for fazer a sua matrícula em abril, em maio, em junho, enfim, a licença vai encerrar em setembro de 2018. Existe uma possibilidade, veja bem, uma possibilidade de prorrogar este prazo, mas não contem com isso. Para quem já é aluno, matriculado nos outros cursos, sabe que sempre que solicitado, nós aumentamos o prazo de acesso aos cursos, que o prazo é de seis meses, de suporte e de acesso às aulas. Mas sempre que necessário e solicitado, nós atendemos de prontidão a prorrogação aos alunos. O aluno chegou lá no final do último mês, poxa, não consegui. A gente prorroga por mais um mês, três, seis se for necessário. O acesso às aulas, nós temos o comprometimento de prorrogar sempre que necessário. Agora, o acesso às licenças, nós não temos muitos recursos com relação a isso. Já é um prazo muito bom. Aliás, para você poder completar esse curso e fazer todas as atividades, um mês é suficiente. Dentro de um mês, você pode acompanhar o curso, assistir todas as aulas, fazer o projeto igualzinho que a gente fez aqui, fazer a sua versão do projeto, a gente disponibiliza todos os arquivos para isso. E durante os outros meses, até os seis meses que você tem prazo, você vai praticando e treinando. Enfim. Mas, se você precisar mais de seis meses, a gente consegue estender seu acesso às aulas. Agora, com relação à licença, não podemos. Certo? Então, essas licenças vencem em setembro de 2018. Fez a matrícula agora? Vence em setembro de 2018. Fez a matrícula em agosto? Vence em setembro de 2018. É bastante importante, pode parecer repetitivo, mas é bastante importante que vocês entendam essa informação. Está aqui, descrito e destacado na plataforma. Certo? Bom, para o que nós vamos utilizar o Revit aqui? A estrutura é exatamente essa, tá? Como eu disse, essa estrutura vai ser desenvolvida integralmente no TQS, não é curso de Revit. Só que, como a estrutura está modelada aqui, a gente vai utilizar ela como suporte. A estrutura que nós vamos desenvolver no TQS é essa daqui, do zero lá no TQS. Só que nós vamos aproveitar aqui as plantas de forma. Está vendo aqui? Essa aqui é a planta de forma do pavimento tipo. A gente vai exportar, tudo isso é visto no curso, tá? A gente vai exportar isso daqui para o TQS, fazer uma conversão necessária e começar o lançamento. Então, do Revit, nós apenas vamos exportar, exportar as plantas de forma em DWG e lá a gente usa como máscara para lançamento. Nós vamos exportar a estrutura para facilitar lançamento, tá? O processo, o procedimento normal, é você, para você poder fazer um projeto aqui no TQS de concreto armado, é você receber o projeto da arquitetura e começar a fazer o lançamento. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho encontro de paredes aqui, eu venho aqui, lanço o pilar, enfim, conforme a sua concepção estrutural. Aqui nós já fizemos o lançamento da estrutura para que todos os alunos tenham o mesmo projeto, possam pegar o mesmo snap, os pilares estejam colocados no mesmo lugar. isso facilita o entendimento do curso, por didática. Então, todo mundo vai ter o mesmo projeto na hora de mandar calcular, analisar e detalhar, certo? Mas o procedimento para a arquitetura é exatamente o mesmo. Então, o Revit vai servir para isso. E algumas outras aulas também, que a gente vai lançar, por exemplo, carregamento de parede direto na laje, aí eu vou fazer um corte aqui na estrutura, para a gente poder explicar melhor qual que é a altura da parede, para poder jogar isso em carregamento lá no TQS, enfim, fazer outros cortes aqui, para a gente conversar um pouco sobre pé direito, como é que funciona, como é que é o lançamento disso lá no TQS, vai nos auxiliar na hora de montar o corte esquemático, mas apenas para auxílio, pessoal. Todo o restante, é esse projeto aqui, todo o restante vai ser lançado igualzinho está aqui. Deixa eu abrir aqui o modelador estrutural. Esse daqui é o ambiente de modelagem do TQS, certo? Então, aqui, tem a planta de cobertura, o pavimento 3, que ele não é um pavimento tipo, ele tem algumas diferenças, apesar de parecer, mas não é. O pavimento tipo, que são dois pavimentos, o térreo, que nós só temos viga baldrame, e as fundações. Inclusive, tem uma aula muito bacana, que a gente fala sobre o dimensionamento geotécnico da fundação, ou o pré-dimensionamento geotécnico da fundação. Que aqui no TQS, a gente entra com os dados de tensão de solo, lá nos critérios, e, obviamente, baseado nos carregamentos dos pilares, nas reações de apoio dos pilares, o TQS pré-dimensiona para a gente aqui a geometria das sapatas. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu passei praticamente quase tudo que eu queria passar para vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui na página, então. Seguinte, por conta dessas licenças, as vagas são limitadas. A partir do momento que a gente atingir a quantidade de licença que a gente tem, o curso sai, a gente não consegue mais comercializar. Obviamente, todos aqueles que já haviam comprado vão continuar com o seu prazo de acesso normalmente, só que aí a gente não vai poder mais comercializar. Certo? Chegou no limite de licença que nós temos, e nós temos uma quantidade limitada, nós teremos que encerrar a comercialização do curso. Então, se você tiver interesse, faça aí a sua matrícula. O valor é esse aqui. Você pode parcelar em até 12 vezes através do PagSeguro. A plataforma aceita. PayPal e PagSeguro. No PayPal você paga no cartão de crédito, porém tem que ser um pagamento só. E no PagSeguro você tem a opção de pagar no boleto bancário, ou então dividir em 12 vezes no cartão de crédito. Bom pessoal, basicamente é isso. Com relação aqui, ao que eu queria passar para vocês aqui, do curso, nós temos aqui detalhado todo o conteúdo programático. São 7 módulos e mais de 50 aulas. Certo? Então você pode, se você tiver qualquer dúvida com relação ao conteúdo, está tudo aqui. Desde o começo, uma introdução e o conhecimento da interface do programa, explanações gerais. Outra coisa, nós não temos, nós, mais uma vez, isso é preciso ser dito, hein? Nós não temos a pretensão de formar calculistas. Não dá para fazer isso. Então, obviamente, o curso, ele é um complemento àquilo que você vai ver na sua graduação, em pós, em livros, estudando norma, certo? Então, é uma complementação. Não espere sair de um curso de 50 aulas apenas de TQS formado em calculista. Essa é apenas uma das etapas, tá? Tem várias outras depois, que eu faço bastante questão de dizer isso, que acho que, como gerador de conteúdo, a gente tem que ter esse tipo de responsabilidade, certo? Entretanto, obviamente, o curso não é só de apertar botão. Então, a gente não vai só ficar falando para você, vem cá, clica aqui, avança aqui, não é isso. Em vários momentos, em várias aulas, a gente abre a NBR 6118, conversa sobre alguns tópicos da NBR 6118, a gente faz a mesma coisa que a NBR 6123, que nós calculamos vento aqui para essa estrutura. É uma estrutura de pequeno porte, mas a gente calcula vento, explica como é que funciona. Enfim, pessoal, é um curso que a gente julga, assim, ele veio para somar aqui na plataforma e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Certificado da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Eu vou entrar aqui o seguinte, deixa eu entrar aqui agora na plataforma, a plataforma está aqui. Vamos ver, deixa eu ver se eu tenho meus certificados aqui. O seu certificado no final do curso vai ser um certificado igualzinho a esse daqui. Vai sair aqui o nome, o Engenhar BIM, vai sair assinado, o CNPJ, o selo da ABED. Então, a hora que você coloca e imprimir, a hora que você é aprovado, você já recebe um PDF lá no seu e-mail também, uma cópia, tá? Mas sempre que você precisar consultar, você vem aqui em meus certificados. aí aqui tem a frente, o verso do certificado com conteúdo programático, a nota, a frequência, mais uma vez, aqui, o nome da plataforma, assinatura, CNPJ, tudo certinho para você poder utilizar o seu certificado da maneira que for preciso, inclusive, com relação a atividades complementares aí da sua graduação. Bom, aqui no curso, deixa eu explicar rapidinho, há outra coisa que é muito importante, suporte 100% Engenha BIM. O suporte da TQS é ótimo, porém, você precisa ter uma licença comercial. Para licenças educacionais, a responsabilidade do suporte é da instituição que está provendo o curso, nesse caso, o Engenha BIM. E não poderia também ser diferente, né? Bom, então aqui, todas as aulas, você vai poder assistir as aulas, aqui nós temos um campo para suporte, você vai colocar a sua dúvida, a gente vai colocar aqui enviar, cada aula tem o campo de suporte aqui embaixo, o suporte é direto com os professores, se não for comigo, tem uma equipe que atende suporte, nós respondemos super rápido isso daqui, se você já é aluno, você já sabe como funciona, você envia sua questão, a gente é notificado, responde, você também é notificado pela plataforma e por e-mail. Enfim, pessoal, montamos a estrutura na plataforma para poder te atender bem, o conteúdo está muito bom, o curso está muito bom e a ferramenta que nós escolhemos para esse curso é fantástica, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, então vamos lá, revisando, revisando o que foi muita informação, curso de TQS, concreto armado, vagas limitadas, você pode comprar até 12 vezes, licença educacional durante 6 meses, válida até setembro de 2018, isso independente da época que você adquirir o curso, a licença vale até setembro de 2018. As aulas já estão liberadas, todas elas, a gente não libera aulas semanalmente, então você fez a sua matrícula, pode ser domingo 10 horas da noite, o pagamento foi aprovado, você começa a estudar imediatamente, e aí você começando a estudar imediatamente, você já vai receber também sua licença, vai instalar o TQS e vai poder acompanhar as aulas, todas as aulas estão liberadas, todas, você pode fazer o curso em um dia se você quiser, se matriculando está tudo liberado. Certificado da BED, muito importante isso, aqui você clica, tem aqui as pranchas que foram produzidas no curso, algumas delas, pessoal, e basicamente é isso, caso tenha restado alguma dúvida, suporte arroba engenhabin.com para falar diretamente comigo, fabricio arroba engenhabin.com muito obrigado e até a próxima.